Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, professor Marcelo Boaro aqui pra nós continuarmos nosso projeto, tá? São vídeos curtos no projeto que eu publico todo dia de manhã que eu chamo de Café com Boaro, tá? Pra você estar treinando, gente, resolvendo exercício o máximo que você puder, pra você poder se dar muito bem na sua vida, tá? Professor Boaro aqui que conhece meu trabalho há um tempo, sabe, torço muito pelo seu sucesso. Então, vamos lá, dá uma olhada nesse exercício, ó. Uma das atrações mais frequentadas em um parque aquático é a piscina de ondas. O desenho abaixo representa o perfil de uma onda que se propaga na superfície da água da piscina em um dado instante. Um rapaz de fora da piscina, um rapaz observa, perdão, de fora da piscina o movimento de seu amigo que se encontra em uma boia sobre a água e nota que, durante a passagem da onda, a boia oscila para cima e para baixo é que a cada oito segundos o amigo está sempre na posição mais elevada da onda. Gente, a cada oito segundos? Então, o período é oito, né? Leva oito segundos para uma oscilação completa. O motor que impulsiona as águas da piscina gera ondas periódicas. Com base nessas informações e desconsiderando as forças dissipativas na piscina de ondas, é possível concluir que a onda se propaga com velocidade d. Com que velocidade se propaga a onda, galera? Note, da figura, nós tiramos o λ. Olha aqui, eu já deixei marcado aqui para você, né? O λ, quanto vale, Boarou? Ele vai desse ponto a esse ponto. Então, a λ são quatro metros. E o período T é igual a oito segundos. Por que você sabe isso, Boarou? Porque ele falou que a pessoa que está lá do lado de fora vê o seu amigo fazer assim, galera, ó. Daqui até aqui e até aqui. Até aqui e até aqui. E ele gasta para isso oito segundos. Equação fundamental da ondulatória. V é igual a λ vezes F, como eu escrevi aqui para você. Mas o fato de F ser um sobre T, né? Ou T um sobre F, eu posso escrever que V é igual a λ sobre T também, hein? Entendeu? Então, vamos lá. Então, vai ficar assim, ó. V é igual a λ, ou seja, quatro metros, por T, que é oito. Quatro sobre oito é meio, né? Quatro sobre oito é um sobre dois, que é meio. Zero vírgula cinco. Zero vírgula cinco metros por segundo. Tá bom? Resposta desse exercício, o que é que é, Boarou? Letra D de Deus. Ó, fechamos de forma maravilhosa. Então, é isso aí, galera. Ó, tem dia que o exercício é mais fácil, tem dia que o exercício é mais difícil. Mas o importante é você estar sempre treinando. Pausa o vídeo, tenta resolver sempre, tá? Todo dia de manhã eu estou aqui, ó, reforçando com você. É assim que você consegue passar. Você já percebeu como revisão é um processo extremamente importante para você? Não é? Quando você faz revisão, você vai avançando. Então, a ideia é essa, a ideia desses exercícios é isso. Você está sempre revisando o conteúdo, fresco com sua mente, fazendo um exercicinho lá por dia, para que chega no final você consegue se dar muito bem na sua vida, se alcançar o seu jaleco, se conseguir se dar bem numa escola militar, ou o que seja, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado. Tudo de bom pra vocês. Fiquem com Deus e até mais. Valeu!